Olá, eu sou Ricardo Favilla e sou curador do Festival Internacional de Cinema de Arquivo, o Recine 2012, que esse ano traz como tema o humor no cinema. A gente dividiu a amostra em quatro eixos. Nós temos os Reis do Riso. Nesse segmento, você vai encontrar um filme muito raro, um filme do Peter Sellers chamado Rato que Ruge, que é um filme que passou muito na televisão brasileira nos anos 70 e que desapareceu. O Peter Sellers faz vários papéis. Ela faz uma rainha, ele faz um primeiro-ministro, ele faz o herói do filme. Como não poderia deixar de ser, nós temos também um espaço dedicado exclusivamente ao cinema brasileiro e, obviamente, com uma grande ênfase na chanchada que foi, dentro da história do cinema brasileiro, o momento mais rico, trabalhando dentro da comédia. Daí nós vamos centrar em alguns filmes, e eu destacaria os filmes do Carlos Manga, A Senhora Atlântida. Além do que, o Carlos Manga vai ser o homenageado esse ano do Recine, pelo seu trabalho, pela sua enorme e vasta obra dentro do cinema brasileiro. Então, convido a todos para vir até o Arquivo Nacional, no centro da cidade, junto ao Campo de Santana, nesse cenário belíssimo que você está vendo aí, para prestigiar e rir com todos os grandes mestres, diretores, atores, que fazem do humor, esse gênero humor, um dos mais queridos gêneros de toda a história do cinema.